E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindo do meu canal. Eu não tô conseguindo ver o bagulho aqui, espero que... Dei tudo certo. Tá, já dei o presente pra eles. E aí, volta, 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 volta. É, dá pra arrumar agora. Coloquei agora o microfone numa posição que eu consigo... Posição antiga, né, que eu já tô acostumado. Então se vocês ouvirem um ventinho aqui, é... Minha respiração fazer o quê, né? Embora pelos testes não aparece muito. Mas, já é bom avisar. Peraí, quais são as sementes mesmo da primavera? Não tem quais foram, eu tenho que ir modificar. Tá, batata, batata é um. Morango. Morango é contínuo, então eu não posso fazer daquele jeito. Nabo, pepino, pepino também é contínuo. E por isso, se não me engano, é um só, então... Então, ferrou. Tá, batata de pepino, dá pra fazer aqui assim. Os outros... Ah, repulho aqui também, né? Os outros eu vou ter que fazer... No esqueminha... Que eu fazia antes. Ou seja, assim. Pronto. 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 Ah, é por causa de um erro. Hum, não vi. Mas eu vou primeiro arrumar aqui, se der espaço eu faço. Um cantinho pra elas. Tá, acabou então. Caramba! Caramba, a rebarba do negócio que tá me incomodando. Não, já fiz, já fiz, já fiz, já fiz. Só pra garantir. Vender assim mesmo? Pera, sempre consegui ver o negócio, tá difícil. Dá um pause aqui. Ora sim! Joga você pra lá. Tá, tem uma galinha doente. Uma galinha doente. Preciso comprar mais remédio. Sem ponte. Ah, tá. Qual é a doente? Você? Pode, já tem um jeito de mudar a cor. Aqui você. Digo... Daí você. Olha aí. Aí a gente... Faz o que tem que fazer. Luz logo. Caramba. Agora eu tenho que pensar no nome dessas vacas... Infeliz... Hã? Putz... Ainda bem que eu não devolvi o remédio... Aqui... Volta aqui... Volta aqui... Isso... Tá... Quantos bits eu tenho mesmo? 9... 10... 10... 11... 12... ... Agora vamo lá né, vamo lá, cheio tudo Com licencinha Acho que isso aqui é cheio de vaca, mano Dá um carinho ao cavalo Dá uma olhada Agora a gente termina aqui né Caramba, é outro Putz, eu errei Tudo bem, acontece, acontece E aí E aí E aí E aí Vou dar um corte aqui Só pra eu fazer esse negócio direitinho Daqui a pouco eu volto Eu acho que eu consegui Agora tem que ver aqui né Putz, vai nascer Tem que dar um nome Já sei Pronto, um nome Só um nasceu Tá, beleza, 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 beleza Tá, beleza, beleza, beleza Tá, isso que é pra ele Ainda bem que eu não coloquei nenhum bicho pra fora e eu fiz Eu errei algumas coisinhas Eu errei algumas coisinhas Ainda vou manter A enxada Acho que não Então Aqui né Batata Nabo Pepino Morango Repulho Ah Caralho E você de novo Nenhuma hoje Valeu, cara É, sou muito pobre Tanta na Sabia que eu devia estar com esse negócio Sabia que eu devia estar com esse negócio Tanta na Arrumar Arrumar o que tem pra arrumar aqui Antes de começar a plantar Né Olha o erro que eu cometi aqui ó Tá Vamos começar Matata Altar bastante batata Isso Bastante batata Isso Bastante batata Gloranabo Tá assim mesmo Tá assim mesmo Arregador é do bom então Tô de boas Agora qual é o outro? Aqui Repolho Pronto Repolinho Repolinho Pepino Puta Ah Ah Esse aqui é errado Pepino Aqui Agora o morango na outra. A não ser que eu faça um espaço só aqui, assim, pra elas, porque pra cá não vai ter não. Sem chance. Deixa eu já recolocar a grama. Primavera, primavera. Vamos pôr isso aqui só pra falar que a gente vendeu. Sim, eu sei. Dá pra pegar essas flores de graça. Só que é só pra dar um charminho aqui. Pensei que eu tinha alguma coisa aqui. Ae, tem boa grama, 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 grama. Tira tudo daqui logo. Só uma tacada aqui. Cara, já tá cansado, mano. Mó começamo. Mó começamo. Isso aqui é a grama, né? Caramba. A gente mal começou. Se não tivesse errado, a gente deveria estaria fazendo isso. Caramba, eu errei de novo. É, dá pra viver. Não tem exatamente como eu queria, mas vai ajudar muito. Bem, então é isso pessoal. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo curta, comente, compartilhe, inscreva-se se ainda não é inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Agora vou ter mais bicho pra alimentar. Tchau. Tchau. Tchau.